Beleza. Bom, deixa eu aqui o participante, ok? Sejam todos bem-vindos, bom dia, mais uma sexta-feira. É o seguinte, nós estamos terminando a unidade, estamos acabando, concluindo essa unidade para começar uma nova semana que vem. Hoje tem atividade prática. Eu combinei com a recepção, com a coordenação, melhor dizendo, coordenação e direção, né? Que eu vou fazer aula, vou explicar, vou fazer atividade, vou deixar vocês com ela a atividade para ser feita. Então vai ser uma atividade mais curta. Eu vou passar a atividade, explicar tudo o que precisa ser explicado. E aí tem no E-Class, tem uma atividade para vocês lá, já pronta para vocês fazerem e me mandarem depois, que é sobre os dois conteúdos que nós estamos trabalhando, que é o Presente Perfeito Contínuo e Phrasal Verbs. Beleza? Então eu vou explicar, vou passar aqui, tirar todas as dúvidas e aí vocês depois me mandem essa atividade lá do E-Class, beleza? Mas além disso, por favor, façam atividades atrasadas, não deixem acumular. Porque se acumular, vocês vão ter problemas depois para colocar em dia, porque é muita coisa. Então façam todas as atividades, deixam tudo em dia, porque está acabando o ano, vai estar acabando tudo. E aí vocês não vão ter tempo para colocar em dia. Vão ficar com nota baixa por causa de atraso. Então, por favor, coloquem em dia. Bom, eu expliquei Presente Perfeito Contínuo com vocês, eu expliquei os Phrasal Verbs, e aí eu disse que hoje teria, na semana teria prática. Só relembrando rapidinho aqui, os Phrasal Verbs vocês têm que traduzir, como eu disse. Porque cada um representa uma coisa. Eles estão aqui, e aqui tem a tradução dele, mas nós fizemos a tradução separadamente de cada um também. Então, está lá. E o Presente Perfeito Contínuo, a diferença é que vai usar... E aí, só um pouquinho aqui, rapidinho, ó. Ops. You, we, they, he, she, it. Deixa eu só pular os bichinhos para baixo. Subir um pouquinho mais aqui para não dar bagunça, ficar bagunçado já. Esses daqui eu vou usar have, esses daqui eu vou usar has. E tudo isso, been, e aí na frente um verbo com qualquer NG. Vou colocar o go, going. Então, se você esquecer uma dessas partes aqui, você perdeu o Presente Perfeito Contínuo. Então, isso aqui é a única conjugação que tem. I have, you have, we have, they have. Aí depois tem he has, she has, it has. Porque todos eles eu preciso do bin, que é fixo, e qualquer verbo com NG. Aí pode ser going, playing, doing, liking. Aí é o verbo, né? Se você olhar aqui em cima, ó, eu tenho o esquema. I é o sujeito, verbo auxiliar, o verbo been, o verbo base e o NG. Tá vendo, então? I have been swimming. She has been dancing. E aí vai, né? Isso é o Presente Perfeito Contínuo. Ele é muito repetitivo. A única regra que vai ter é o have e o has. E onde você acrescentar o wing. Porque no wing tem uma regrinha lá de dobrar o e e tudo mais. É só isso. Essa é a única regra que tem. E eu já expliquei elas a vocês. Então, eu trouxe aqui. Tá feio isso aqui, porque eu devia ter um fundo. Tá bom, tá sem fundo, mas tá bom. Alguns pra vocês praticarem. Então, por exemplo, aqui, ó. Se é pergunta e é she, então já vai inverter aqui. Has she been... E o verbo run vai virar running. Pronto. Has she been running? Aí o outro aqui de baixo também, que é com has, que é it. Has it been... Aí já não dobra mais, porque é rain. Então, has it been raining? Certo? A terceira é he também. Então, has he been... E o verbo work, ele não aumenta nada, é só wing e NG mesmo, normal. Agora o talk. Agora não é mais has, então é... Have I been talking? Have I been talking? E a última pergunta. Have we been eating? Então, veja, todos têm que ter have ou has, pessoa ou been ou ING. Só isso, não importa o que está escrito na frase, ela tem que seguir regra. Ela tem que seguir a regra e não tem como mais. Agora aqui, nas positivas ou negativas, não importa o que que fosse. Aí aqui, ó, he, já tem o he. E o verbo é o worker. Então, has been working. Aí já pulou a ordem normal, porque o has, o he está aqui. I have been waiting. Opa, aqui o wanting não, é o waiting. Pronto. A Mary. Se é Mary, é ela. Se é ela, logo, has been. Been. Aí o leaving, corta o E, porque eu não vou colocar leaving. Living. Ok? E aí a gente continua nessa mesma regra. Eu vou fazer o de baixo aqui, ó, do filme. Porque o filme é negativo. The film hasn't been. Been, e é o run também, com dois N's, hasn't been running. Porque é run not. A outra de baixo, a última, também, que é not. She hasn't been. E aí, cuidado com a pegadinha. Ops, foi demais. Olha só. Dois verbos bi junto. Só que um bin perfeito e um bin com ING. Então, cuidado. Cuidado com isso, porque você tem que seguir a regra. Você não pode inventar. Ok? Então, o primeiro bin é o participio, que todos têm. E o outro bin é o ING, que você vai colocar. Então, não importa. Fica esquisito a escrita, fica feio, mas é a correta. Não mude. Beleza? E aí, vou pegar esse aqui do meio, que é pergunta. You learn. Então, se é you, have you been learning. Inverti ali e virou pergunta. Beleza? Então, esse é o presente, perfeito, contínuo. Pelo próprio nome, você tem que saber que eles são três verbos. P, P, C. Presente, perfeito, contínuo. Três verbos sempre. Nunca dois. Nunca. Sempre três. Ok? Alguma dúvida nesse? E aí, vocês continuam lá no E-Class, que tem ele lá. E aí, eu tenho uma outra aqui, que também está no E-Class. Deixa eu só apagar aqui aquela bagunça toda lá. Pronto. E a primeira parte dela, eu vou deixar assim, vocês vão identificar. Aqui, eu tenho uma frase, e vocês vão ter que achar primeiramente o phrasal verbo nela. Então, aqui. O outro é aqui, é come up with. Come up with é apresentar. Então, o cara pediu. Você poderia me apresentar uma ideia melhor? Aqui, ó. She pointed out the shops with a red bean closed. Pointed out é identificar. Apontar. Identificar. Identificar. Apontar. Achar. Ok? Outra. Aqui, ó. I wish I hadn't taken so much work. Take on. No caso, é ser responsável. Pegar. Tomar. Colocar pegar fica menor. Então, ó. Eu desejaria não ter pegado muito trabalho. Não ter... Sido responsável por tanto trabalho. Mandaram fazer. Eu decidi fazer. Esse aqui. Went out. É o mesmo que go out. E é sair. Se você vê lá na sua listinha lá, o go out é apenas sair. Nesse caso, saiu. Então, precisa no passado. Mas é o verbo sair. Take out. Go out. Desculpa. I came into... Came into the kitchen é entrar. Entrar na cozinha. Ir na cozinha. E só. E aí, você tem grow up. O grow up é crescer. E a pergunta é onde você cresceu? Onde você foi criado? Crescer ou ser criado? Onde você foi criado? Onde você cresceu? Por exemplo, eu. I grew up in Jiparaná. Eu cresci. Fui criado aqui. Próxima. I'd love to set up my own business. E o set up aqui, nesse caso, é organizar, ter controle. Porque aqui, ó. Eu adoro ter controle do meu próprio negócio. Eu adoro gerenciar meu próprio negócio. Então, gerenciar é uma palavra melhor. Gerenciar. Ter controle. Eu mesmo. E, I really want to get out of this office. Get out of. And, tá ok. Get out of é sair também. Mas só que é sair do lugar. Deixar. Abandonar. Então, mesmo que sair. Mas cuidado. Esse aqui, o quatro, a pessoa saiu para se divertir. Ela saiu à noite com o marido para se divertir. Esse aqui, o get out of, é só sair do local. Eu posso dizer, sai da minha frente. Get out of my way. Sai da minha frente. Então, é só para mover-se. Então, é melhor sair. Mover. Mover-se. Essa tradução fica melhor. Pronto. Só isso que eu quero que vocês façam. Vocês vão lá no E-Class. Vão fazer essa aqui do presente perfeito. Continue. Vão me mandar. Ela continua. Eu só copiei as primeiras. Ela tem um monte lá. E essa aqui também tem mais um monte lá. Eu só copiei as primeiras para mostrar a vocês como faz. Beleza? Então, por favor, vão lá no E-Class. Façam essa atividade. Me mandem. Vocês têm um tempinho aí. E aí, vocês têm alguma dúvida? Não, não? Não, nenhuma, bolsa. Beleza, meninos. Então, olha, eu desejo a vocês uma boa sexta-feira. Fiquem na paz. Obrigado aí pelos desejos de condolências. Obrigado aí pelo apoio. E aí, vocês têm uma boa sexta-feira. Tchau.